... nas portas de supermercados, restas, que poderiam parecer estranhas, está ficando uma coisa que vai fazer de mais comum. Nesta hora, o gabarço da produção que vai para o supermercado dobrou nos últimos dois anos. Já representa 20% do faturamento. Para atender a demanda, foi preciso ampliar as reformas. Nós estamos de um balcão, alugamos este agora. Já estamos por três unidades, ou seja, três balcões diferentes para atender a essa demanda. Desde 2004, mais...